Hoje, 4 de janeiro, é dia mundial do braile. Você conhece esse sistema de escrita? Conhece alguém que utiliza? Aqui em Blumenau, a Acevale, tem várias obras em braile disponíveis para a comunidade. E a nossa equipe foi conhecer. E hoje eu estou aqui na Acevale, que é a Associação de Cegos do Vale do Itajaí, para conhecermos juntos a biblioteca em braile que eles têm. Vamos juntos! São mais de 80 obras disponíveis e acessíveis de forma gratuita, tanto para quem é associado, quanto para quem também não é associado. Tem títulos de todos os gêneros, de Machado de Assis a Stephen King. É para agradar a todo mundo mesmo. Inclusive, tem também material religioso. E aqui na Biblioteca da Acevale, é possível encontrar um dos primeiros exemplares da Bíblia Sagrada totalmente em braile. Isso porque a associação foi uma das primeiras a serem escolhidas pela SBB para receberem a Bíblia Sagrada totalmente em braile. O sistema braile é um código formado por sinais em relevo que possibilitam a leitura, por meio do tato e escrita, das pessoas com deficiência visual. O braile tem três níveis de codificação. Grau 1, transcrição letra por letra para alfabetização básica. Grau 2, adição de abreviaturas e contrações. Grau 3, várias taquigrafias pessoais não padronizadas. Eu sei que a Copa do Mundo já passou, mas eu não posso deixar de citar que a Acevale recebeu da Fundação Dorina um material explicativo sobre todos os jogos da Copa, sobre os jogadores, horário dos jogos, como que a Copa do Mundo iria funcionar. Isso para que todos os deficientes visuais tivessem acesso a esse material. As células braile não são apenas os únicos elementos em um texto braile. Pode haver ilustrações ou gráficos em relevo, com linhas sólidas ou feitas de séries de pontos, setas ou pontos maiores que os pontos braile, entre outros. A gente viu agora a Biblioteca Braile da Acevale. A Associação de Cegos do Vale do Itajaí vai comemorar, mês que vem, 35 anos de atividades. E ensinar braile é um dos grandes sonhos da associação. Para a gente conversar mais, eu recebo hoje o presidente da Acevale, Amarildo Vanzuita. Boa tarde, Amarildo. Bem-vindo. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês. E recebo também a Eliana Vanzuita, esposa do Amarildo. Tudo bem, Eliana? Olá. Boa tarde. Boa tarde. A gente recebe vocês para falar um pouquinho do braile. Hoje é dia mundial do braile. E aí fomos conhecer um pouco mais da Biblioteca, da Acevale. Essa Biblioteca é bem completa, né, Amarildo? Como que é o uso desse espaço? É, nossa... É, na verdade, eu vou deixar para ela que cuida mais disso na hora. É, ela cuida bastante desse espaço da Biblioteca, Eliana. É, eu sou aquela que insistiu sempre. Para ter uma Biblioteca. Porque a gente tem muito livro digital hoje, né? Mas não tem como papel, né? Maravilhoso. O cheiro do livro antigo. Essas coisas sempre marcam bastante, tanto a infância quanto a vida adulta da gente, né? Eliana, você foi alfabetizada em braile, deficiente visual desde que nasceu, né? Desde que nasci. Então você aprendeu o braile desde muito cedo e hoje consegue acompanhar todas as obras que estão lá nessa Biblioteca. Digamos que o braile é minha escrita mãe, né? Porque as pessoas que enxergaram como meu marido, primeiro eles aprenderam a letra de forma e a letra cursiva, né? Escrita a caneta. E ele aprendeu o braile depois. E eu já primeiro peguei o braile, né? E como que foi? É assim, você só teve conhecimento, o primeiro conhecimento foi do braile, né? Foi do braile. E hoje você está até com uma obra na mão. Sabe qual é essa obra? Semeando. É? E aí, você já leu muitas obras que estão lá na Biblioteca? Olha, praticamente eu tenho só coisas novas agora que eu não li, mas o que é antigo lá já foi tudo. Dá para ler um pedacinho para a gente do que você está lendo aí? Pelos caminhos que andei, sempre estive a plantar. As sementes que espalhei, não é mais possível contar. Nos canteiros das escolas, muitas almas a sonhar. Aqueles rostos carentes, várias dúvidas no olhar. Agora, Eliana, a gente conhece um livro tradicional, por exemplo, de 100 páginas escritas da forma convencional que a gente conhece. No braile são muito mais páginas, né? Chega a ser o quê? Três, quatro vezes mais? É, tipo isso. É bem... Um livro de 100 páginas dá umas 300. Um volume muito maior, né? Muito maior. Amarildo, hoje você também domina bem o braile? Utiliza ele no seu dia a dia? Sim, eu... Depois que fiquei cego com 12 anos, eu fui para São Paulo, né? No Instituto de Cegos Padre Chico. E lá eu aprendi o braile. Em quatro meses já comecei a ler o braile, né? O Acevale nasceu em 1987, né, Amarildo? Sim. E ela nasceu com esse objetivo mesmo de ensinar o braile, mas hoje já abrange muitas outras atividades, né? Sim, eu trouxe, na verdade, a ideia de fundar uma associação de cegos porque eu estava em Florianópolis, na ASIC. E lá na ASIC eu comecei a perceber o quanto é importante ter uma entidade na sua cidade. Porque lá a gente aprendeu o braile, aprendeu o AVD, aprendeu várias coisas, trabalhos manuais, o esporte, a música, enfim. Uma série de coisas que me deixou encantado e eu trouxe aqui para o Bumenau. Precisava ter na região, né? Exato. Uma associação que abraçasse todas as pessoas com deficiência visual, né? Que além do braile também fornecessem a vida social porque quando a pessoa é cega desde pequena, ela já é engajada, vai para a escola e tal, né? Mas a maioria dos deficientes visuais da Cevalli são provenientes de diabetes, de outras complicações de saúde, né? Então, essas pessoas perdem a vida social delas. E elas precisam desses espaços para voltar ativa, né? Então, o braile ajuda na distração com os romances, com os livros, quem gosta de esporte, né? Nós temos ali o guia da copa e tal. A gente viu até na reportagem a Luana mostrando, né? Bíblia, uma das primeiras bíblias, né? Vocês têm braile do Brasil, a associação aqui de Bumenau recebeu. Copa do Mundo também enviaram material para que vocês compreendessem, né? Jornal do Senado, por exemplo, que é uma coisa assim que nos mantém ligados nas leis referentes à pessoa com deficiência, não só visual, né? Mas a gente, quando a gente abre a boca para falar, como diz aquela lá, só quando tem certeza, a gente tem que estar bem... Bem informado, tá certo. Bem pautado. Então, a leitura nos ajuda. E outra coisa boa é a identificação de braile nos produtos. Porque todo mundo diz assim, ah, mas a pessoa cega, ela tem que viver com pessoas que enxergam. Não é sempre o caso. Não é bem assim, né? Porque eu e ele, a gente é cego e mora sozinha, a gente só tem a Meg, que é uma gachurra. E ela não nos fala nada. Então, produtos, por exemplo, na cozinha. Eu lido com a cozinha. E é maravilhoso poder pegar uma caixa e tá escrito filtro de café. Sim. Ou maisena, ou tipo... Te dá uma autonomia, né? É super necessário. Ou quando você vai se organizar para tomar um remédio. Tipo assim, o braile, ele ajuda nessa questão. Porque daí assim, ó, por exemplo, tem até um sistema para a gente identificar a cor das roupas. E no celular também tem, mas o celular ele confunde um pouco. Por exemplo, se você tá contra a luz, o branco ele vira cinza. Ah, então tem essas variações. Então, né? Então, se tiver uma identificação permanente, o verde vai ser sempre verde, o azul vai ser sempre azul. E por isso é importante, né, Eliana, a gente falar do braile nesse dia mundial, para valorizar esse sistema de escrita. E aí, Amarildo, te pergunto, hoje é ensinado braile na Acevale, é um sonho de vocês ter um professor? Como que tá essa questão? É, nós temos esse sonho, né? No momento, nós não temos esse recurso, né? Precisamos arrumar um recurso para contratar um professor de braile, né? Contratar um professor de braile seria um bom objetivo entre as metas de 2023. Quem tá nos acompanhando, quiser ajudar a associação, né, Amarildo? Com certeza. Tem professores hoje aqui na região que tem essa capacidade de ensinar braile? Temos, temos bastante professores. É, que dominam bem o braile, que poderiam trazer esse ensino também, né? Sim. E, Amarildo, para a gente encerrar a nossa conversa, fala um pouquinho mais da Acevale, né? Quais são os desafios aí para 2023? A gente lembra que no ano passado o Rizô Tudo Bem foi em prol da Acevale, vocês estão em obras para melhorar cada vez mais e atender os associados, né? Sim. É, nós temos grandes desafios porque nós procuramos sempre atender da melhor forma possível os associados, né? Tem muitos associados carentes, tem muitos associados que precisam de remédio e a entidade precisa também de recurso para se manter, né? Porque nós temos bastantes gastos. Então, é, graças a Deus, tem muitas pessoas que nos ajudam, né? Como o Rizô Tudo Bem foi uma bênção, né? Então, a gente está aí realmente pedindo que as pessoas visitem, as pessoas conheçam e sabem, né? Venham saber do trabalho da Acevale para que possam nos ajudar, né? Quem ficou curioso, assistiu a reportagem, acompanhou a entrevista, pode ir lá conhecer a Biblioteca Braille de vocês? Com certeza. Pode. Que bacana. Não só a biblioteca, como também o setor de artesanato, todo o acervo esportivo que a gente, as medalhas conquistaram, para verem que a gente é ativo e busca e ganha e perde, como todo mundo, né? É importantíssimo, verdade. Tem que continuar esse trabalho, então, e essa valorização do Braille na data de hoje reforça, né, Amarildo? O quanto é importante continuar e insistir nesse ensino, né? Com certeza, o Braille é importante, até quando a Eliana estava falando sobre o Braille, que ela usa na cozinha e tudo. Uma vez também eu fui no mercado e pedi um café extra forte. E daí a moça me deu o café e eu atravessei a rua e no ponto de ônibus, eu fui arrumar a sacola e eu resolvi ler o café. E era tradicional. Tradicional, então. Eu li o Braille, eu voltei lá e disse, não, tu me deu. Como? Tá aqui o Braille? Tá certo. Então, se eu não soubesse ler o Braille, né? Mas o que eu queria colocar numa questão é o seguinte, o que é mais importante para nós, de tantas coisas importantes que nós precisamos, é ter realmente os associados com a gente, você que tem em casa uma pessoa deficiente ou você que está nos ouvindo que é cego, participe da entidade, porque a entidade, ela ajuda a pessoa a vencer esse obstáculo que é a cegueira. Porque o pessoal que fica cego depois, mais velho, diabete e tal, ele chega lá triste, bota sentado no cantinho e fica. Sem rumo mesmo, né? Eles ficam no cantinho, no converso. Desenvolve uma espécie de depressão, de baixo estima. Aí, quando eles começam a participar com a gente lá, começa a ver que um cego trabalha, outro joga bola, outro joga futebol, outro estuda, a vida da pessoa não é parada, é ativa e bate um papo. Depois de um certo período, esse pessoal começa também a se desenvolver e começa a ver que ainda tem chance para ser feliz. É, lá o pessoal namora, o pessoal casa, o pessoal... Picham com o outro e tudo. Tem que ser mesmo. Amarildo, muito obrigada pelas informações. Eliana também. A gente fez questão de trazê-los para mostrar o quanto o braile é importante e o quanto a gente precisa realmente insistir na continuidade desse ensino, né? Sim. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer participar. Estamos com o pessoal para nos ajudar. Tá certo.